Olá a todos, aqui é o God, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Kimetsu no Yaiba, Crônicas de Hinokami, e aqui estamos no nosso capítulo 4, e bom, vamos continuar aqui a nossa história, daqui em diante eu não sei mais nada, porque como eu disse antes, eu tinha visto alguns vídeos do modo história, né, antes de lançar o jogo, mas daqui agora em diante eu não sei absolutamente nada do que vai acontecer, então bora começar aí a nossa história. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?